Toca o berrante aí, gente, mas toca o berrante com força, porque é esse gado que merece. Olha que espetáculo de novilhas aí da raça Angus. Onde é que você arrebanhou esses animais aí, Arthur? Arthur, conta pra gente. Maurão, esse gado é do Nelson Félio Júnior, é lá do grupo BWP, lá de Itapurá. Um grande companheiro da nossa unidade, ele faz um trabalho diferente e o resultado tá aí, né, Maurão? Rapaz, que novilhado, hein? Jovem, né, Arthur? Pois é, Maurão, pode-se dizer, todas as novilhas de zero e dois dentes, com acabamento excepcional, a gente tem aí uma amostra do que a pecuária profissional no Brasil, né? O que você me diz da maturidade da era desse gado aí, Arthur? Pois é, Maurão, pode dizer assim, 100% gado, zero e dois dentes e com mais de 18 ouvas de 5 quilos, pode dizer. Quem ia imaginar que a gente fosse chegar um dia nessa qualidade, né, nesse tipo, nessa precocidade que a gente apresenta todos os dias aqui no Giro do Boi, hein, Arthur? Você que trabalha já bastante tempo com pecuária. Pois é, Maurão, a gente viu um avanço gigantesco na pecuária do Brasil e lá do Mato Grosso tá aí, a gente tá mostrando uma das provas que eu acho que se seguir nessa linha aí, o Brasil não tem quem segura, não. Certeza que deve ter sido o animal confinado, né? Sim, Maurão, a reunião de confinamento, ele tem uma parceria muito grande com o pessoal que dá assistência lá e eles estão mostrando aí o fruto do trabalho, né? Todo dia tá em cima, o caso é de qualidade, mas estão com assistência certa e ele tá mostrando aí o resultado pra gente. Parabéns ao Nelson Pelle Jr., toda a equipe da Fazenda Aruera, do meu querido município de Itapurá, novilhada F1 Angus, Aberdim Angus, raça britânica que tem feito tão bem pra nossa pecuária aqui no Brasil, né? Novilhada de zero e dois dentes, pessoal, no máximo ali 22 meses, 20, 22 meses, quase 18 arrobas e meia de peso. Abatido no 953, no protocolo? Sim, Maurão, todas as novilhas foram habilitadas por 19 e três. Maravilha! Bom, parabéns, é claro, o pessoal da Fazenda Aruera e quem não tiver estrutura, pessoal, muita vez não se planejou ou tá sem uma estrutura pra terminar intensivamente seus animais em coxo, tem os serviços do, aqui ó, do Boitel, da JBS Friboi, lá de Lucas, do Rio Verde, há pouco mais de um mês atrás eu estive pessoalmente nessa estrutura de confinamento aí. Um abraço pra toda a equipe da Fazenda Guimarães, senhor Cival, toda a equipe dele, um espetáculo de trabalho lá e a confinamento que recebe todo tipo de gado, gado comum, animais de protocolo diferenciado, como é o caso do 953. É só o pecuarista demonstrar interesse e entrar em contato com vocês, né, Arturo? Com certeza, Maurão, a gente tem lá o Luiz Otávio, o Rogério, então tudo de prodigão pra poder atender na melhor forma possível. Maravilha, então. Obrigado pelas informações. Olha que imagem linda, espetáculo essa estrutura de confinamento. Obrigado, Arturo, até a próxima.